Olá, eu sou o Google. O que você gostaria de pesquisar? Google. Sim, eu já sou o Google. Site do Google. Tu tá de brincadeira. Baixar Firefox. Como fazer miojo. Tu tá de brincadeira que tu não sabe fazer um miojo, mas tu é bu. Como esconder um corpo. Segurança! Sai de cima do teclado! Eu preciso saber o nome dessa música assim, ó. I wanna cry, I wanna... Não tô entendendo nada. Como baixar Minecraft original de graça 4K dublado em português. Baixar agora online. Eu sou o Google, eu não faço milagre. Como ficar rico sem fazer nada e sem trabalhar.